Galera, estamos aqui com a coleção nova do McDonald's, mês de fevereiro de 2023. Essa coleção está incrível. Vamos mostrar aí com os detalhes para vocês. Já dá aquela curtida, assina o canal, compartilha aí. Vamos começar aqui pelos personagens que tem a Minnie Mouse. Todos eles vêm com algum tipo de veículo e eles podem ser acoplados para formar um trenzinho completo. E também tem alguns movimentos. Eles são todos pintadinhos, não precisa colar adesivo nenhum. No caso aqui da Minnie, o dinossaurinho sobe, o pateta ele movimenta o braço aqui no trem. Número 2, pateta com a locomotiva. O 3 aqui é o pateta, aqui como se estivesse no combinável Homem das Neves. Aqui também se movimenta atrás. O Pluto no barquinho. Conforme ele levanta, aparece o hipopótamo embaixo. O Mickey aqui, ele está como se fosse a nave da NASA, uma nave espacial. X2. Lembra até a nave do filme do Buzz Lightyear. O sexto, que para mim é o mais bonito de todos, na minha opinião, é o Pato Donald. Ele vai girando ali na xícara maluca. E também outra que vai girando é a Margarida, como se fosse o globo do Epcot, um dos parques da Disney. Também está muito bonitinho. Cada um dos personagens pode ser adquirido individualmente por R$15,00 ou no combo do McLanche Feliz. Lanche, batata frita e suco. Aqui está a caixinha deste mesmo. E essa coleção está muito irada, gente. Aí pessoal, esse daqui, ó. Montei aqui o trem desse jeito aqui. Mas você pode pôr na posição que você quiser, inverter os personagens. Todos eles vêm com esse encaixe aqui, ó. Na parte de trás. E aí conforme eles vão rodando, eles têm algum movimento, né. Por exemplo, o pateta aqui. O movimento, ó. O braço, tá vendo? O braço. No trem aqui, o movimento do trem. O Mickey. Ele movimenta. O foguete. Todos estão bem pintadinhos. A Minnie movimenta o dinossauro aqui atrás. Como se ele estivesse se mexendo. O Pluto é o mais legal. Ele abre aqui, ó. O navio. Embaixo sai o hipopótalo. Dá pra ver ele aqui, ó. O barquinho. O pateta aqui. Ele se movimenta. Vou gêner aqui do monstro aqui, num carrinho de mina aqui. Os patetas, geralmente, são os que têm movimento pior, na minha opinião. O pato Donald, que é o mais bonito pra mim. Olha como é que é aí embaixo. O pato Donald é o mais legal. Ele vai girando bem. E vai ficando tonto, porque a margarida é no epicote também, ó. Agora eu vou montar o trem aqui de outra forma, pra vocês verem, ó. Olha aí, ó. Aqui é um formato diferente de trem. Agora o pateta ficou bom. O ideal é que tenha um negócio maior, né? Você correr, assim, no chão, por exemplo, acho que fica melhor. Mas é muito louco, gente. Curti mesmo. Comenta aí embaixo qual que você mais gostou. Qual personagem você vai correr pra pegar. Curte o vídeo. Assina o canal. Compartilha aí com todo mundo. E corre pra pegar. Porque provavelmente essa coleção vai esgotar bem rápido. Então, vai lá correndo. Porque o Antigo Visor já dá essa dica pra você. Começou agora. Comecinho aí, né? Fevereiro de 2023. Valeu! E aí